Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se fui eu Menina, menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você o avião Você o trem e eu a estação Sou menina, sou menina Lembro os beijos, blues e poesias Só na pele você me alobia E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia? Você dizia Baby, I love you Tô na Bahia e tô sentindo frio Praia tá cheia em mim, tudo vazio Quebrei a corda, eu tô por um fio Menina, menina Eu te procuro até não poder mais Na internet, bares, nos jornais Encontrar você é o que eu quero mais Sou menina, sou menina Lembro os beijos, blues e poesias Só na pele você me alobia E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia? Você dizia, você dizia Baby, I love you Baby, I love you Baby, I love you Você dizia Baby, I love you Amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olha como eu te olho é proibidor Te ver e não te ter é um castigo Eu não sei o que fazer Pra você me notar Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Eu faço o seu, seu anjo O que você quiser Até trazer a lua a seu pés Eu só quero te dar um beijo E acorda do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acorda do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olha como eu te amo é proibidor Te ver e não te ter é um castigo Eu não sei o que fazer Pra você me notar Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Eu posso ser seu anjo O que você quiser Até trazer a lua a seus pés Eu só quero te dar um beijo E acorda do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acorda do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Meu parceiro viva do Torre J.M. É que percebeu o Paredão Paredão, país das flores Lini Show Priscila China Você vai bem demais com as palavras Você é campeão nas frases prontas Mas o problema é que você só fala Na hora de cumprir Na hora de cumprir você não dá conta Lua, lua, lua Diz que me ama só pra me ver no ar, no ar Amar porra nenhuma Quero te evitar, mas não consigo te evitar na minha cama Quero te evitar, mas não consigo te evitar na minha cama Ah, se tu cumprisse tudo o que me jura na hora da tranja O foda é que se é de lua, lua, lua Diz que me ama só pra me ver no ar, no ar Amar porra nenhuma O foda é que se é de lua, lua, lua Diz que me ama só pra me ver no ar, no ar Amar porra nenhuma Quero te evitar, mas não consigo te evitar na minha cama Sucesso da maravilhosa Manu Batidão É na pegada da rainha Liene Show Quatro enganados, perdidos no mundo Você com ela e eu com ele e a gente querendo ficar jorrono Mas que pena que o amor Às vezes tem disso Você encontra sua cara a metade Só que ela já tá presa em outro compromisso A gente se esconde pra se encontrar Pra dois sorrir, dois tem que chorar Até quando, até quando, até quando, até quando o coração vai supor Não consigo mais esconder Sentimento tá gritando Você faz amor com ela aí Mas é em mim que tá pensando Porque eu te amo E você me ama mesmo tanto Repertório pra você se apaixonar Vem, vem Pra eu tocar no seu paredão com força Quatro enganados, perdidos no mundo Você com ela e eu com ele e a gente querendo ficar jorrono Mas que pena que o amor Às vezes tem disso Você encontra sua cara a metade Só que ela já tá presa em outro compromisso A gente se esconde pra se encontrar Pra dois sorrir, dois tem que chorar Até quando, até quando, até quando o coração vai supor Não consigo mais esconder Sentimento tá gritando Que eu te amo Que eu te amo Você faz amor com ela aí Mas é em mim que tá pensando Porque eu te amo E você me ama mesmo tanto Não consigo mais esconder Sentimento tá gritando Que eu te amo Que eu te amo Você faz amor com ela aí Mas é em mim que tá pensando Porque eu te amo E você me ama mesmo tanto Porque eu te amo Porque eu te amo E você me ama mesmo tanto Entre os CDs Tô escorada na mesa Confesso que eu te amo Confesso que eu quase caí da cadeira E esse capô não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada E bebo dobrado ouvindo o modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor seria encantado Seria encantado Garçom, troco, dever ter Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E o 10% aumenta Garçom, troco, dever ter Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E o 10% aumenta Aí você me arrependa E o coração não aguenta E o 10% aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor seria encantado Seria encantado Garçom, troco, dever ter Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E o 10% aumenta Garçom, troco, dever ter Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Cada dose cai na conta E o 10% aumenta Aí você me arrependa E o coração não aguenta E o 10% aumenta Se é pra falar de amor Se é pra falar de amor É pouco dizer Que é você A minha outra mente É pouco dizer Que daria a vida O meu destino Algo a mais Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto E tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Se é uma força em medida Vou dividir Vou dividir A minha única vida Com você Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto E tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Se é uma força em medida Vou dividir A minha única vida Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Se é uma força em medida Vou dividir A minha única vida Com você Vou dividir Vou dividir A minha única vida Com você Vou dividir Com você Se for sucesso Tá no repertório Tá no repertório Da rainha Vem! Sucesso longe Te aumenta Vou dividir Vou dividir Vou dividir Vou dividir Você pisou na bala Você pisou na bala Me enganou demais Não adianta Não adianta vir Pedir meu perdão Que eu não volto atrás Chorei Chorei tantas vezes Implorando seu amor Agora é sua vez É o fim da nossa história Não adianta vir Não vou Não vou Não vou Contar pra você Não tem futuro Não vou Não vou Não vou É melhor você Seguir seu Seguir seu Amor Já dizia um velho ditado Antes só do que mal acompanhar É na pegada da rainha Eu pensei que o seu amor Oh, 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 oh Posse verdadeiro Mas apenas me usou Descobri o seu jogo Você pisou na bala Me enganou demais Não adianta vir Pedir meu perdão Que eu não volto atrás Chorei Chorei tantas vezes Implorando seu amor Agora é sua vez É o fim da nossa história Não vou Não vou Não vou Não vou Não dá pra você Não tem futuro Não vou Não vou É melhor você Seguir seu rumo É melhor você seguir seu amor Essa aqui você manda pra aquela sua amiga Que tá iludida com aquele cara que não presta Simbora, é na pegada da rainha, bebê A toalice É amiga, eu já passei por isso aí também Que ele não presta não é segredo pra ninguém Se eu for me segurar, vou deixar você falar Chora e bota pra fora e xinga o que vem pra xingar Coloca um vestido só desse sorriso, passa um batom na boca Mesmo se não for pra borrar Eu vou te levar pra beber, te filhar pra beijar nos rolê O meu papel de amiga eu vou fazer, só não dá pra superar ele por você Eu vou te levar pra beber, te filhar pra beijar nos rolê O meu papel de amiga eu vou fazer, só não dá pra superar ele por você A Rocha Vídeos, Mega Status Estação do Rocha Mas se eu for me segurar, vou deixar você falar Chora e bota pra fora e xinga o que vem pra xingar Coloca um vestido só desse sorriso, passa um batom na boca Mesmo se não for pra borrar Eu vou te levar pra beber, te filhar pra beijar nos rolê O meu papel de amiga eu vou fazer, só não dá pra superar ele por você Eu vou te levar pra beber, te filhar pra beijar nos rolê O meu papel de amiga eu vou fazer, só não dá pra superar ele por você Eu vou te levar pra beber, te filhar pra beijar nos rolê O meu papel de amiga eu vou fazer, só não dá pra superar ele por você Eu vou te levar pra beber, te filhar pra beijar nos rolê O meu papel de amiga eu vou fazer, só não dá pra superar ele por você O meu papel de amiga eu vou fazer, só não dá pra superar ele por você Minha esperança é você sair, beijar uma boca nos primeiros dez minutos Que aí eu pego o ódio da sua cara e se voltar cê não bagunça mais um cara inseguro Porque se continuar nessa levada cê vai ser o meu talvez pra sempre Porque aqui a gente briga cê vai embora, mas lá fora cê respeita, não beija e não pera gente Cê tá freando a minha vida porque você não sabe o que sente Cê foi embora pra ser ex, cê já ex Cê foi embora pra sumir, some Não tem outro nome O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome Cê foi embora pra ser ex, cê já ex Cê foi embora então desaparece Porque a gente já passou dos 30, cê não é mais uma menina, eu não sou moleque Minha esperança é você sair, beijar uma boca nos primeiros dez minutos Que aí eu pego o ódio da sua cara e se voltar cê não bagunça mais um cara inseguro Porque se continuar nessa levada cê vai ser o meu talvez pra sempre Porque aqui a gente briga cê vai embora, mas lá fora cê respeita, não beija e não pera gente Cê tá freando a minha vida porque você não sabe o que sente Cê foi embora pra ser ex, cê já ex Cê foi embora pra sumir, some O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome Cê foi embora pra ser ex, cê já ex Cê foi embora então desaparece Porque a gente já passou dos 30, cê não é mais uma menina, eu não sou moleque Cê foi embora pra ser ex Cê já ex Cê foi embora pra sumir, some O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome Cê foi embora pra ser ex, cê já ex Cê foi embora então desaparece O que a gente já passou dos 30, cê não é mais uma menina, eu não sou moleque Indrocedês Doses de orgulho são piores que veneno O que tá te matando é saber que tô vivendo De boa De boa beijando a doidado, fazendo regaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim Seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Foi só eu parar de te dar palco De te dar moral Mexer na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Marília Tavares Marília Tavares Essa é hit Barapão Suí Suí Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim Seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Eu te amo tanto que Tô te amando, te desejando enfim Porque você sempre será tudo pra mim Tô te amando demais Que desejando enfim Porque você sempre será tudo pra mim Eu te amo tanto que Tô te amando Tô te amando, te desejando enfim Porque você sempre será tudo pra mim Porque você sempre será tudo pra mim Tô te amando, te desejando enfim Porque você sempre será tudo pra mim Porque você sempre será tudo pra mim Tô te amando, te amando 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 Tô 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 te amando Me ver Diz que tá me lembrando Bastante Acredito em você Tô sabendo De tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos Que você curtiu Tô seguindo você E aí? O que é que a gente Vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos Por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando Me olhando e eu Querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Se o amor Bateu na nossa pós Se o amor bateu na nossa pós Que sorte a nossa Tantos sorrisos Por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido no meu Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa pós Que sorte a nossa E aí? Ai, 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 ai E aí? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo o meu Tô querendo o seu Tantos sorrisos Por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando e eu Querendo o seu Eu não duvido Não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Assumo meu jeito matuto Meu estilo é fruto Minhas mãos calejadas Já explicam tudo Eu sou um vaqueiro E esse é o meu mundo Sou mal educado Bem desajeitado Meu cheiro é do gado Meu amor é meu cavalo Só ando montado Quem vem da meu mundo E se a boiada não te incomoda Montem meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vinda meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vinda meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaquerinha E viver de vaquejada Vem ser minha vaquerinha E esse é o meu mundo Assumo meu jeito matuto Meu estilo é fruto Minhas mãos calejadas Já explicam tudo Eu sou um vaquerinha E esse é o meu mundo Sou mal educado Bem desajeitado Meu cheiro é do gado Meu amor é meu cavalo Só ando montado Quem vem da meu mundo E se a boiada não te incomoda Montem meu cavalo Montem meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vinda meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vinda meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaquerinha E viver de vaquejada Bem-vinda meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é matuto Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vinda meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaquerinha E viver de vaquejada E viver de vaquejada Indre ou sedês Se foi sucesso Tá no repertório da rainha Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Deixar tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, Palavras, Momentos Palavras, 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 Palavras Alvento Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Deixar tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, palavras, momentos Palavras, 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 palavras Palavras, palavras, ouvindo Palavras, 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 palavras